Bom dia, bom dia, pra quem não me conhece, eu me chamo Jair José Pereira moro aqui na cidade de Lozano, na Suíça e faço vídeos das curiosidades dos lugares da Suíça e paisagem galera, eu estou em cima de uma ruína uma cidade antiga que tinha aqui, em Lozano e eles fizeram um negócio bem bacana, que é aquelas caixas ali que ela reproduz a cidade antiga eu tenho que ler ali depois da informação, parece que são ruínas romanas e dentro dessas caixas aqui você encontra a réplica de como era na época, como era produzida, você vem o turista vem aqui, aqui tem a informação o santuário, a escola, a basílica e o santuário três pequenas capelas, provavelmente a esfinge esfinge divina, tem várias informações aqui em três línguas, francês e alemão e aqui você olha por esse buraquinho e você vê como era exatamente o que tinha aqui na frente é uma ruína então tem vários pontos tem essa possibilidade de você olhar isso aqui é muito, muito antigo eu vou pedir ao meu amigo Paulo Félix que ele pesquisou vou pedir ao meu amigo Paulo Félix que cortou o vídeo aí gente, alguém me mandou mensagem no whatsapp que acabou cortando pra ele passar mais informações sobre esse lugar aqui aí eu vou deixar na descrição do vídeo e vou fixar o comentário dele no topo do vídeo e aqui passa são tudo ruínas muito antigas umas ruínas ali na frente tem um negócio escrito museu romano eu vim vindo pra cá e eu cheguei aqui o que é eu não sei mas eu sei que é coisa muito antiga e você pode ter certeza olha lá tem outro ponto de visão que você pode chegar lá olha só tem a parte de base desse pequeno lugar que tinha aqui muito antigo tem outras colunas aqui lá tem outra caixa mostrando aqui tem mais uma vou mostrar pra vocês o templo Letompo quer dizer o templo da praça bastante informações ali e aqui você olha e você vê como o que teria aqui na frente o que era real muito bacana essa ideia eu vou lá no começo mostrar pra vocês muito legal isso aqui viu uma réplica virtual do que existiu aqui é um museu isso aqui viu gente é um museu aberto de uma ruína vou tentar pegar mais informação lá na entrada tá gente eu confesso que eu sou curioso viu eu já vi isso aqui em vários lugares aqui na na Suíça essas casinhas com esses troncos de madeira em casa em chacras eu não faço ideia pra que serve isso não viu muito muito interessante já vi réplicas bem pequenininha mas não sei o que que é não bom gente aqui tem mais uma a basílica de basílica manda o fórum ao lá do lado do lago basílica o mais grande monumento de Lozano de 71 metros 18 largura e altura ele servia a fazer de tribunal central de iniciativa carga troca de comércio e também servia de sala de reunião conselho municipal é ela é o edifício da autor de um vou dizer da Nexo nossa bem bem interessante isso aqui olha lá o que seria aqui a entrada você verá veria como estivesse entrando é tipo uma cidade aqui viu acho que entrava aqui ó deixa eu pegar informações aqui nesse negócio aqui de informação provavelmente vai estar aqui ó promade arqueologia bienvenida museu romano de Lozano fica onde eu estava é isso aqui ó esse lugar aqui existia aqui e aqui ó era o o lago fica ali do lado né era um tipo um centro comercial etc como veio escrito ali pra vocês verem ó implantado sobre o lago lac alemã né acho que ele está escrito em inglês deixa eu ver aqui está escrito em inglês acho que aqui é alemão cara muito legal praça pública teatro presente pequena aglomeração de galo romano típica do quarto século nossa gente nossa é muito antigo isso tem um museu aqui perto que fala sobre essas informações muito legal viu era uma cidade aqui na veladinha do lago olha bacana vamos seguir pra frente um abraço galera se gostou dá um joinha no vídeo e se inscreve Paulo Félix se encarregue de procurar mais informações meu amigo desse lugar aqui que eu estou passando então não vim especificamente pra filmar isso mas está aí o lugar não deixei de filmar banheiros muito muito rio antigo santuário tudo ali cara muito legal curioso valeu galera aqui vamos ver pessoal